Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Roth e hoje vamos falar um pouco mais sobre Ghost Recon Breakpoint. Mas, antes de começarmos, já quero pedir a você que deixe seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do conteúdo. E, caso seja novo por aqui, já se inscreve aí porque vocês sabem como é. Esse é o único canal focado em Games Stealth com conteúdo totalmente BR, beleza? Então, se você curte aí esse conteúdo, você está no lugar certo. Se inscreve aí e vem comigo, amor. Bem, Ghost Recon Breakpoint só chega aí dia 4 de outubro para a gente. Mas, como a gente já sabe, até lá vamos ter aí vários trailers e gameplays. Coisas que a própria Ubisoft vai liberando para poder manter a comunidade engajada com o hype lá em cima. Pois bem, no último dia 7 foi liberado uma gameplay, dessa vez aí naquele quadro IGN First da IGN. Foi uma gameplay bem rapidinha, mas que trouxe aí bastante coisa para que a gente possa analisar. Vamos dar uma olhada aí. Logo de cara aqui, a gente já pode ver que, ao contrário da primeira gameplay revelada, né? Aquela do primeiro trailer, os Ghosts usam agora duas armas principais. Realmente, eu espero que exista aí a opção de usar apenas uma arma. Como no modo Ghost, eu acho que fica bem mais realista e fica mais coerente também. Porque esse negócio de usar duas armas transforma o player meio que num super soldado, né cara? O cara pode fazer o que quiser. O cara pode usar uma submetralhadora e pode usar uma sniper. E o cara vai conseguir eliminar todo tipo de inimigo. Então, isso fica um negócio meio chato e é um agente facilitador também, né? Vamos combinar. A gente tem aqui o HUD, que mantém o mesmo padrão do Wildlands. A gente lembra que na primeira gameplay não mostrava o HUD. Porém, esse que aparece aqui, ele é meio carregado. Mostra aí informações demais. Eu, particularmente, não sou muito fã de HUDs carregadíssimos. Mas, assim, na verdade, eu prefiro que não tenha nenhum, inclusive, jogo dessa forma. Todos os games que me permitem tirar o HUD, eu tô tirando pra poder jogar, vocês sabem. Eu espero que mantenham essa opção no game final, assim como acontecia no Wildlands. Que a gente tenha a opção de retirar aí totalmente o HUD pra poder jogar de uma forma mais imersiva, né? Pode parecer uma coisa não tão evidente. Uma coisa, assim, meio que a gente deixa de lado. Mas eu fiquei com a impressão de que o som do game foi reaproveitado do Wildlands. Diferente, por exemplo, do The Division 1 e 2, que dá pra ver uma clara evolução no áudio das armas, das explosões. Até no ambiente também. Quem já jogou The Division 2 sabe como é horroroso, né? Aquele temporal que aparece no meio das gameplays. Ficou muito bom, ficou muito legal. Só que aqui no Breakpoint a gente não tem essa impressão. Os áudios parecem muito com os do Wildlands, né? Uma coisa que eu percebi que reclamavam bastante em fóruns e tudo mais eram as barras de vida nos inimigos, né? Aqui a gente vê que elas não aparecem. Não sei se o HUD foi editado ou se de fato tiraram. Na versão final do game eles retiraram. Apenas os drones aparecem agora com barras de vida. Uma outra coisa que pode ser observada aqui é que não temos os números de dano. Pra quem tava aí preocupado com o Ghost Recon Breakpoint ser uma espécie de The Division 2.5, sei lá. Então, não tem, né? Uma coisa que me incomodou aqui nessa gameplay é que os players são atingidos várias vezes e eles não caem, não sentem o dano como a gente sabe que vai acontecer no Breakpoint, né? Muito provavelmente eles devem estar jogando numa dificuldade baixa, de repente até mais baixo que o normal, sei lá. Eu garanto que em outras dificuldades poucos tiros irão causar mais efeitos nos players, né? E aqui eu já emendo uma crítica que eu tenho em relação a essas gameplays antecipadas, essas de apresentação. É que parece que os caras escolhem os piores players possíveis que eles encontram por aí pra poder gravar, cara. Deve ser alguém que o cara encontra por ali e fala Ei, o cara que tá carregando café aí, chama ele aí pra fazer uma gameplay aqui de apresentação desse game. Cara, na comunidade a gente encontra excelentes players, cara, explorando os games. Eles poderiam selecionar esses caras, né? Porra, poderia selecionar um cara desse pra poder... Ou um grupo, né? Desses pra poder fazer essas gameplays. Gameplays bonitas, táticas, bem pensadas e tudo mais. Mas não coloca qualquer cara pra poder fazer. Fica essas gameplays cagadas aí. Porra, é foda isso. Uma coisa que tem me preocupado bastante é esse combate contra os drones, né? E aí a gente entra numa outra polêmica. Esses drones do Ghost Recon Breakpoint, eles não estão sendo muito bem vistos pela comunidade, né? Eles se movimentam rapidamente, eles são difíceis de abater. Sem falar que eles nos detectam com uma facilidade absurda. Até por patrulhar por cima, né? Eles têm uma vantagem de detecção. Eu tô pretendendo fazer um vídeo especificamente falando sobre esses drones. Sobre essa obsessão da Ubisoft de meter drone em tudo. Watch Dogs, Dead Vision... Todo lugar tem drone agora, cara. Tá complicado isso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Aguardem. Enfim, essa gameplay, ela foi bem curtinha. Não deu pra gente ver muita coisa. Mas já deu pra gente fazer algumas observações aí. É sempre importante lembrar que o game ainda vai passar por vários ajustes. Essas gameplays não necessariamente representam o resultado final do game, né? Muita coisa vai ser modificada. Então, calma aí. Sem hate, né? E vocês? O que é que acharam dessa gameplay? O que é que vocês acharam aí do que eu consegui pescar nela? Se vocês tiverem algumas outras considerações, ouvir alguma coisa que eu não vi, comenta aí embaixo, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra ajudar na divulgação do conteúdo. Compartilha com o pessoal que tá aí ansioso pela chegada desse game. Valeu, falou e... Até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.